Salve galera, Douglas Ballet Nareco, mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje eu vou trazer o vídeo aí do canal do M Turbo Gamer, tá galera? É um youtuber kring aí que grava Last Day também Ele tá trazendo uma estratégia muito louca aí pra quem tá tendo dificuldade Eu trouxe o vídeo aí matando o espécime gigante, tá? Na granada Mas só que, ó, acompanha, ele tá só com duas glocks Você não precisa se preocupar com o tanque explodir, tá galera? Você fica atirando no bichão ali, ó, e deixa os zumbis lá atirando, matando lá o tanque Você vai se esconder no final, é um, acho que é um bug, uma espécie de um bug Onde o, é... a explosão não te pega, tá galera? Então você fica só ali, ó, metendo de glock nele, ó, tá? Sem medo Ele tá com a roupa ali militar Não tá com a roupa, ó, vai explodir, ó, vai explodir o tanque Tá vendo? Vai explodir o tanque, ó Ele não morreu, tá galera, ó Agora é só você continuar, os zumbis eles vão ficar lá parados, tá? E você vai matar o chefe assim, entendeu? Você pode meter bala nele E... ó lá, olha, nenhuma... tem nenhuma modificação nas armas, tá? Eu achei uma forma muito simples aí Você não tá gastando muita arma Se você ver o vídeo aí que eu fiz Eu gastei bastante granada, né? É, foi umas 10 granadas, eu acho, acho que é isso E... avcs, tudo E esse é o modo mais simples, assim, ó Pra você poder economizar, tá? Vai ter uma hora que ele vai... Explodir o... O espécime ali no tanque, tá? Então se você gostou da dica Eu vou deixar o link do canal dele na descrição Então sempre tem bastante dicas lá de last day também Tô começando a acompanhar agora, tá? Também Aí as dicas que eu ainda não sei Ó lá, o tanque explodindo As dicas que eu ainda não sei Eu acabo conhecendo aqui Aí eu venho compartilhar pra vocês, tá galera? Vocês comentem aí o que vocês estão achando Ó lá, ó Agora ele vai morrer ali, se não me engano, ó Morreu, tá? Ó lá, tarefa concluída Funciona, tá galera? Ó lá, vai vir os parasitas Tá? Então é isso, tá galera? Espero que tenha ajudado vocês Que vocês tenham entendido Ó lá, ó Ainda voltou pra uma Glock ainda Kit médico Os zumbis ficam parados ali, olhando Tipo... Curtindo uma fogueira E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Comentem aí Dessa estratégia Se inscrevam aí no canal, tá? Visitem lá o canal também Do amigo M. Turbo Gamer Vamos curtir uma fogueirinha aí, ó Vamos ver se ele vai ter os drops Ó lá, os drops mesmo Tá galera, não muda Show de bola Então, eu espero vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau